Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda a você que está comigo no canal aqui, veio aprender a cantar o salmo responsorial da semana, o salmo deste sábado, 34ª semana do tempo comum, passando rapidinho o tempo, né gente? Vamos lá? Então na nossa liturgia está trazendo o que como salmo responsorial? O mesmo de ontem, o mesmo salmo, só que a letra que modifica, tá bom? A letra das estrofas. Então você compartilha o vídeo e fala, olha, o refrão é o mesmo, mas na estrofe a letra é diferente. Então vem comigo, vamos cantar bonito, tá certo? Tonalidade Ré maior. Primeira estrofe. A segunda estrofe. Sacerdote do Senhor, bem-vinda o Senhor. Cervos do Senhor, bem-vinda o Senhor. Terceira e ótima estrofe. Almas dos justos, bem-vinda o Senhor. Santos e humildes, bem-vinda o Senhor. Agora com o refrão. Tão vaio e exaltaio, pelo século sem fim. Obrigada por estar comigo sempre aqui no canal. E esse canal que não é mesmo, esse canal que é nosso. Porque você que faz subir esse canal. Você assistindo, você que compartilha os vídeos. Você que é fiel, que estuda todos os dias o salmo responsorial. Para aprender a cantar na sua comunidade. Então esse canal eu não faço sozinho. Tem o Chiquinho aqui, né? Que faz comigo. Para você. Nós fazemos com muito carinho. Para você, devoto de Nossa Senhora. Você que participa na comunidade. Você que é fiel. Você que é voluntário. Você que dá a sua parte, o seu dom para Deus. Na hora, durante a celebração da Santa Missa. Então a gente faz esse canal exclusivamente para você. Você que canta na liturgia da Santa Missa. Então aqui no canal a gente tem. Salmo de Ando Coval, que é o salmo de domingo. Todos os salmos dominicais aqui comigo. Os salmos da semana, que é esse vídeo aqui. Esses vídeos aqui são esses vídeos que você assiste todos os dias, de segunda a sábado. E também nós temos o cante a liturgia. A gente faz também para você o cante a liturgia. Que são as opções de cânticos litúrgicos para a semana que você vai cantar. Para a semana que você vai participar da Santa Missa. No caso, a semana dominical. Tá certo? Na parte de domingo. Então os cânticos que a gente canta. Entrada, o aclamação ao santo evangelho. Canto do ofertório. E o canto da comunhão. No cante a liturgia você tem todas essas opções. É só você entrar no canal e participar e assistir vários vídeos. Deixar seus comentários e aprender a cantar. Você pode fazer o seguinte. Você pode pegar o cântico de um vídeo. Pode pegar o cântico de outro vídeo. E fazer o seu repertório. Tá bem? Não precisa seguir exatamente aquilo que está no vídeo. Mas você tem que ser fiel à liturgia. Tá ok? Um grande beijo para você. E até amanhã. Mais um vídeo da Val. Beijos. Tchau. São momentos de graça e luz. Um momento se estende. Pra envolver os que aqui acorrem. Lá no amor aonde está urgente. São momentos de graça e luz. Um momento se estende.